Nós recebemos um acionamento através de um pedido da vítima, que veio até aqui, o batalhão da Polícia Militar, relatando que havia sido roubada nas proximidades do bairro Cardoso de Melo. De imediato nós deslocamos para o local, tentamos localizar os autores, mas neste momento nós não tivemos êxito em localizar os autores. Durante o turno de serviço, nós fizemos várias incursões de dirigência pelo bairro Aeroporto, sendo que por volta de 15h30, sendo que o fato aconteceu por volta de 11h30 da manhã, o horário aproximado de 15h30, nós, durante a incursão, nós localizamos, caído em uma das ruas, uma capinha de celular. Essa capa de celular é em frente a uma residência. Por esse motivo, nós abordamos a residência, fizemos contato com os ocupantes, e durante esses contatos, foi apurado que, no interior da residência, algumas pessoas com passagem, com roubo e furto. Então, a partir desse momento, nós iniciamos aí um rastreamento de buscas no interior da residência, nas imediações, e após aí uma longa verbalização com as pessoas e alguns autores, eles acabaram confessando a prática do roubo ocorrido no bairro Cartôs de Mello. Nós, de imediato, deslocamos até uma mata que fica na cabeceira da pista de aviação, lá no bairro Aeroporto. No interior desse mato, nós conseguimos aí localizar a bolsa da vítima, os documentos, localizamos também o celular que havia sido roubado, e demais pertences da vítima. Fizemos incursão ainda no interior do bairro, onde também localizamos os dois autores que foram aí reconhecidos pela vítima por foto. Mediante aí essas várias provas contra esses autores, eles receberam voz de prisão em flagrante, foram conduzidos aqui para a delegacia, onde vai ser apresentada a autoridade policial para ser lavado o flagrante, o alto de prisão em flagrante, e, consequentemente, posteriormente, a restituição do produto roubado à vítima. Existe a participação também de duas adolescentes, sendo que essas adolescentes, elas são coautoras aí nesse crime, então elas cometeram a arte infracional, elas estavam cortando aí produtos que foram roubados aí da vítima, Por esse motivo, elas receberam voz de apreensão em flagrante pelo ato infracional de receptação e participação nesse crime.